Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? Um rádio disputador da Blitzwolf. Bom, deste caso é um rádio disputador diferente, tem aqui LED, tem aqui muitas funções, além de nos indicar a temperatura temos também aqui outras funções, mas já vamos lá mais à frente, entretanto o link aqui na descrição se vocês quiserem adquirir este equipamento e todos os métodos de envio para o país onde vocês estão. Bom, temos aqui algumas indicações aqui atrás e já indica então um LED alarm clock. Claro que vamos ter aqui uma faixa de LED, vocês já vão ver isso mais à frente. Depois ele também traz aqui 6 sons diferentes para o disputador, normalmente os disputadores só tinham um tipo de som extra que traz aqui 6 diferentes, depois temos rádio FM, entrada para a PEN USB, 3W de potência e também a temperatura, sem dúvida depois o dia, a data, sem dúvida um disputador muito completo. Mas vamos ao unboxing, ver o que é que temos aqui dentro da caixa. Como já disse, os links na descrição, se houver cupom eu também coloco aqui na descrição para vocês adquirirem este equipamento. Bom, aqui temos então um manual de instruções, ora, eu acho que não vai ser difícil, mas se for preciso também está aqui. Aqui temos um QR Code da Blitzwolf, aqui dentro da caixa já não temos mais nada, vamos pôr isto aqui de lado. Depois, aqui temos o cabo USB com, como eu já estou aqui a reparar, este rádio disputador, em princípio vai fazer o carregamento, eu também vou verificar isso e se pode estar ligado diretamente à corrente, também posso verificar isso e deixar aqui na descrição a indicação. Ora, a primeira constatação que eu noto é bastante leve, sem dúvida, e o ecrã de 9 polegadas, bom, isto é um ecrã enorme. Então, para quem gosta de estar assim na secretária, ter uns números grandes, estar a ver os números em grande, toda a informação, sem dúvida nenhuma. Depois, aqui um cabozinho, onde tem a antena, este cabo é para a antena, para a captação do rádio FM, também aqui na parte traseira, vou já esticar isto, vamos colocar aqui de lado, e depois, aqui temos então, para vocês silenciarem quando despertar, aqui nestes botões superiores, temos o rádio FM, também temos aqui um botão para o disputador, aqui o disputador 2, aqui os sons, onde vocês podem alterar, aqui nesta parte superior temos a alteração de sons, aqui salvo erro aos LEDs e depois mais e menos brilho aqui no display. Depois, na lateral, temos então o volume, aqui onde podemos controlar o volume, com um botão que eu gosto, eu prefiro estes botões assim, físicos, muito mais do que aqueles em clique. Depois temos aqui a porta para carregamento, e não, e não temos porta para ligar pen, eu pensei que até era para ligar uma pen, mas infelizmente não temos aqui para ligar uma pen. Bom, o que é que isto devém aqui? Sem dúvida que vocês, para carregar isto, ou para ligar isto, vocês ligam aqui atrás, ou à voltagem, diz DV5, depois temos aqui um botão de dot, salvo erro e step para vocês acertarem as horas, depois aqui a indicação que vocês podem colocar as horas em 12 ou 24, e aqui a temperatura, além de, tem entrada para fones, eu pensei que tinha uma entrada aqui para pen, via que a porta USB seria bastante interessante, nós poderemos colocar aqui uma pen, mas para já não vejo aqui, diz só saída, não temos aqui a indicação de poder colocar uma pena, uma pena que tinha aqui. Bom, vou ligar aqui um transformador, não me traz transformador, tenham atenção a isso, vão ter que arranjar um transformador para poder ligar este rádio de espectador, eu também depois posso indicar aí na descrição se temos ou não a opção de ligar pen, mas não me parece. Entretanto, eu só vou ir, ele traz aqui uma película, ora ok, vamos já retirar esta película, primeira coisa, das primeiras coisas que eu noto logo, é sem dúvida o display é muito bom, muito, muito bom, é dúvida grande, vê-se muito bem este display, para quem está a trabalhar e quer ter isto tudo, assim de maneira fácil a verificar, ok, aqui já temos então a temperatura, que está atual neste momento, aqui poderemos regular o brilho, aqui para ligar ou diminuir aqui o, o brilho no ecrã, ok, aqui podemos regular, aqui para, o desportador, os sons, isto até é para adormecer, muito bom, imagina lá qual é que vocês adormecerem com este sonzinho, sem dúvida fantástica, estão a ver esta, isto é sem dúvida diferente daquilo que a gente costuma ver, curioso, vocês quiserem adormecer ao som de isto, muito bom, depois aqui o alarme, onde poderemos colocar um alarme ou outro alarme, muito interessante, sem dúvida, esta opção de a gente poder adormecer com este som, e aqui no fundo, já temos então o LED a funcionar, que está cá, o LED na parte inferior, onde temos esta barra aqui com o LED, muito bonito, sem dúvida, e depois, salvo o RQ para controlar e diminuir a luminosidade do display, aqui vocês conseguem alterar, alterar a data, também conseguem fazer a alteração da data, sem dúvida interessante, este rádio desportador, e depois aqui alterar as horas, além daquela parte traseira, onde indica que nós poderemos fazer a alteração, aqui também tem, também tem, também tem essa indicação, e depois podem até desligar os LEDs na parte frontal, conseguem desligar isto completamente, de novo interessante, para quem não quer ter isto aqui na frente, consegue alterar completamente, imagina que à noite, vocês querem desligar completamente os LEDs, para não incomodar, vocês conseguem baixar imenso aqui, como se pode reparar, conseguem baixar imenso aqui, a luminosidade do display, o que não interfere com o vosso sono, depois aqui temos o rádio EFM, e aqui para silenciar, este botão em cima para silenciar, sem dúvida, é uma pena, aqui em princípio, isto não dá para ligar, aqui uma pena, porque se desse para ligar uma pena, seria interessante, bom, aqui temos então o rádio EFM, onde depois, vamos, vamos aqui, e depois para sintonizar rádios, vamos aqui procurar, ok, não temos botão, ok, é só regular, vocês regulam, vão rodando, e vão à procura, e vão à procura da rádio, que vocês pretendem, e depois levantam o som aqui, e baixam, mas sem dúvida, muito interessante, para ter na secretária, muitas funções, e gostei deste display, este display vê-se muito bem, em LED, sem dúvida, interessante, isto, está fantástico, poderia então, naquele modo, brilho mínimo, sem dúvida, não incomoda, fica na secretária, não vai incomodar, sem dúvida, o design também é muito bonito, e ter aquela opção aqui, do LED, na parte inferior, também fica muito bem, vocês poderão ter aqui, o LED na parte inferior, se quiserem ter aqui, e depois, aqui o rádio, para desligar, o botão para desligar o rádio, e depois aqui, este será, para o Snows, em que vocês depois, silenciam o outro rádio de espectador, e tem dois espectadores, com seis sons diferentes, e acho que está a visto, todas estas funções aqui, que vocês podem, controlar neste rádio de espectador, e pronto, depois entretanto, tenham atenção, que vocês vão ter que arranjar um transformador, porque ele não traz, traz só o cabo de ligação, aqui à parte traseira, mas não traz, para vocês poderem, não traz um transformador, para ligar direitamente, a corrente, bateria, não traz bateria, isto é para ligar diretamente, não traz bateria, e está visto, este rádio, em que temos aqui, esta opção, de sem dúvida, ter esta informação toda, o dia da semana, a data, a temperatura, ambiente, seis sons diferentes, para o testador, depois aqui, a luminosidade do display, e rádio FM, sem dúvida, um rádio de espectador, muito completo, no meu entender, para quem quiser colocar na secretária, gostei, gostei da ideia, até vou tirar o cabo, para ver se isto funciona, não, não funciona, só funcionará, mesmo ligado, com o cabo direto, de vocês, isto não serve, para vocês utilizarem como coluna de sol, como rádio, isto a ideia é ter numa secretária, ou ter na vossa mesa de cabeceira, bom meus amigos, aqui ficou então, o meu unboxing, e primeiras impressões, aqui deste rádio de espectador, se vocês tiverem alguma dúvida, sobre este equipamento, já sabem, deixem aqui nos comentários, não se esqueçam também, de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo, um obrigado a todos, e continue a ver os meus vídeos, e continue a ver os meus vídeos,